Olha, de uma certeza recente, eu não abro mão. Os dias seguintes ao lançamento da Liga da Justiça do Zack Snyder, o famoso Snyder Cut, né? Eles foram bem quentes lá pela Warner, tá? Eu duvido que algum executivo tenha tido paz lá nos grupos de WhatsApp da empresa. E eu te explico por que eu penso isso e dessa forma. Só que antes fica ciente que esse vídeo contém spoilers de partes fundamentais do Snyder Cut, sobretudo de cenas inéditas. Logo, não fique aqui caso não tenha assistido ao filme ainda, tá? Não vai estragar a sua experiência. E aproveita que não pulou o muro aí, né, dos spoilers e dá joinha, se inscreve, coloca pra salvar, pra assistir mais tarde esse vídeo aqui caso não tenha assistido ao filme e por isso não vá assistir ao vídeo, entendeu? Por mais que muito do Snyder Cut seja realmente o que vimos lá em 2017, só que digamos de maneira menos econômica e com a forte estética do diretor, o epílogo não. O epílogo, ele tem uma motivação completamente nova e poucas cenas reutilizadas. Ao final do filme, damos de cara com um epílogo que mostra o Batman liderando o que parece ter restado de uma mistura entre Liga da Justiça e Esquadrão Suicida ou Liga da Justiça e Sombria, enfim. Tá lá o Batman, né, liderando a turma nova. A ideia é que o Superman, ele pode ter virado um mal absoluto, por mais que isso fique em aberto. Ali tem espaço ainda pra muitas coisas, como até mesmo a vitória do Darkseid, né, por exemplo. Aquilo tudo pode ter sido ocorrido justamente por conta do Darkseid. Mas enfim, o momento é de tanto caos que o Batman, ele precisa engolir choro, né, o choro das suas dores com o Coringa e aceitá-lo nessa luta. Ou seja, o negócio é o papoco mesmo, tá? Frisando, esse Coringa matou o Robin, segundo o próprio diálogo, né, que a dupla tem aí nesse epílogo, nessa cena. O que que esse final quer dizer? Eu vejo nisso que o Zack Snyder, ele acaba deixando três caminhos pra serem escolhidos. Qualquer coisa que fuja disso vai me surpreender bastante. O primeiro caminho, e acredito que seja essa a intenção do diretor, é propor a volta do Snyderverse como uma realidade aí alternativa. O que garantiria que o Coringa do Jared Leto, né, do Jared Leto, que definitivamente não é bem aceito, mas garantiria também o próprio Ben Affleck e tantos outros atores aí que foram ficando perdidos no caminho, né. Que o Ben Affleck, inclusive, tem uma excelente relação com o diretor e garantiria também a visão criativa e super densa e sombria que ele, o Zack Snyder, tem para com esse universo de super-heróis da DC. Uma coisa é certa, o Zack Snyder não é otimista para com os heróis. E isso me levou a uma afirmação de que ele não é o que a Warner e nem o cinema atual de quadrinhos veementemente precisa. A vibe é outra e o dinheiro mora em outro canto, tá? Tem um vídeo meu falando sobre isso, vai ficar por aqui. Aceitar que o diretor propôs um caminho alternativo para a sua visão é uma excelente ideia. Ainda mais em tempos de streaming. Se o fandom gosta dele, que assim seja. E daí a Warner não perde os novos ativos que vêm trabalhando e nem descarta que eles possam um dia saltar para esse cenário. Caso faça mais sucesso do que o cenário que está sendo proposto, um novo cenário, no caso. O contra desse cenário, né, dessa, enfim, desse caminho, digamos assim, seria que a Warner teria que calcular direitinho se a relação investimento barra retorno valeria a pena. Uma vez que Zack Snyder parece não saber mais trabalhar com pouca grana. O último foi o Madrugada dos Mortos, né? E também alguns videoclipes que ele fez, comerciais também, mas enfim, agora não é mais o caso aí de um consagrado diretor. Vamos então ao segundo cenário. Esse é, sinceramente, eu acho o mais difícil de ser seguido, mas jamais eu duvidaria da confusão criativa da Warner. Ora, existe um caminho bem básico a ser seguido. Dá tudo de volta nas mãos do Zack Snyder. Enfim, eu digo isso porque, assim, decidir que o Snyder Cut vai existir, ou melhor, que existiu, né, vai sempre perseguir a Warner e vai sempre levantar um grupo de fãs que acham que tudo ficaria melhor nas mãos do Zack Snyder ou nas mãos de um diretor anterior, como, por exemplo, o David Ayer, né, no caso aí do Esquadrão Suicídio, que a Warner já disse que não vai ter, etc. Mas fica essa tema, fica essa chateação. É, aconteceu, por exemplo, com Aquaman também, a mulher preferia no universo do Zack Snyder. Shazam, mesma coisa, tá, agora virou piada. Mulher Maravilha, nossa, só a cena do Snyder é muito boa. E por aí vai. Logo, se a Warner quiser se livrar disso, desse lenga-lenga, faz o universo central voltar a ser todo do Zack Snyder, como vinha acontecendo antes da confusão que foi aí o Liga da Justiça de 2017. Geoff Jones, né, que é um das mentes criativas aí da Warner, DC principalmente, nunca conseguiu ser a unidade criativa que o Kevin Feige, por exemplo, é pra Marvel. E, quer queira, quer não, o que mais se aproximou disso foi justamente o Zack Snyder. Essa, como eu disse, é uma decisão extremamente difícil, porque alguns filmes que, teoricamente, não descendem mais desse cenário e dessas ideias e já foram lançados, né, ou estão aí à beira da finalização, como, por exemplo, o Batman do Robert Pattinson, talvez eles fiquem um pouco sem nexo. Ou seja, a Warner não vai abrir mão disso que ela já fez, né? Teria que se balançar muito pra dar certo. E acredito que seria mais confusão ainda pra algo que aparentava estar entrando nos eixos aí. Mulher Maravilha, o primeiro, Aquaman, Shazam, que é bem quisto, e por aí vai. E, finalmente, o terceiro caminho, que pode ser, acho que, o mais fácil de decidir, mas muito difícil de sustentar. Assume-se, então, que é o fim da visão do Zack Snyder, né, principalmente aí pra com os filmes da DC Comics, e que todo esse epílogo que foi apresentado em Liga da Justiça não passa de um fim de série que foi cancelada no meio da temporada e então correu pra entregar alguma coisa minimamente conclusiva. Até o clima do epílogo é, sim, de série cancelada. Percebe? Quase aí como quem tenta se agarrar o pouco que tem, ao mesmo tempo que também mostra que tudo pode ser muito, muito, muito diferente do que vinha sendo. E aí os fãs ficam malucos, jogam amendoins e etc. Mas a diferença toda dificilmente sai do papel e realmente ganha as tramas. Enfim, gente, são escolhas, tá? Não existe certo, não é errado. Quer dizer, errado existe, né, que é não escolher e deixar tudo acontecer do jeito que der. E se eu fosse o Sr. Warner aí, eu gosto muito da ideia de um universo só pro Zack Snyder, escutando os fãs, inclusive que foram muito fervorosos aí em todos os vídeos que eu faço relacionado a esse tema. Parece que o Zack Snyder tem uma horda, né, quase como se ele fosse uma deidade e etc. Então, dá um Snyderverse pra essa galera e deixa eles darem dinheiro pra Warner, né? E vocês, senhoras e senhores? Se vocês fossem o senhor ou a senhora Warner, o que vocês escolheriam? Deixa aqui nos comentários. No mais, eu fico por aqui, tá? Eu te peço então pra se inscrever nesse canal, dar o joinha pra ajudar na divulgação aqui no YouTube e também pra você dar uma passada lá no meu clube de membros, que custa apenas R$2,99 por mês, muito menos do que uma cena específica do Zack Snyder. É muito menos mesmo. E tem também o meu canal secundário com vários cortes das lives que eu faço lá na Twitch, tá? Forte abraço em todos, até o próximo vídeo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho